Ivanilde e o irmão decidiram procurar a polícia. Os dois afirmam que foram vítimas da mesma agência de viagens. Ela mora na Bélgica há 15 anos e comprou uma passagem para visitar a mãe doente no Brasil. Pagou cerca de 4 mil reais pelo bilhete, que nunca foi emitido. Ligava para ele dia e noite e mandava mensagem dia e noite. Ele só sabia me mandar áudio e falando. Ivanilde, não te preocupa que eu vou te mandar passagem. Não te preocupa que eu vou te mandar passagem. Confia em mim, ano que vem você pode usar essa passagem o mês que você quiser. O irmão dela, Alberto, que mora em Goiânia, deveria ter embarcado para a Europa em agosto. Pagou mais de 5 mil reais pela passagem, mas teve que cancelar a viagem. Quando deu dia 22, ele me ligou que a companhia tinha cancelado os voos. Daí para cá, veio só empurrando com a barriga que não, que não, que não, que não. E que não sei quem não passou a pontuação, que ele tinha que vender essa pontuação para me devolver o dinheiro. E os voos estavam todos cancelados, que ele estava com problema e tal. Os irmãos compraram os bilhetes nessa agência de viagens, na região metropolitana de Goiânia, que pertence ao empresário Adriano Mendes Martins. No local, ninguém foi encontrado. Foi na mesma empresa que esse casal pagou 13 mil reais pelas passagens de toda a família, que estava de mudança para Portugal. Venderam casa, carro e móveis, mas também não conseguiram embarcar e ficaram no prejuízo. O que mais a gente queria era conseguir ir, porque a proposta de emprego que eu tinha lá ia ser bem melhor para a gente. E a gente foi frustrado, né? O sonho da gente foi ir por água abaixo. Uma tristeza muito grande, porque eu nunca imaginava estar passando por isso, né? O caso está sendo investigado pela Delegacia do Consumidor de Goiânia. Já foram registrados pelo menos 14 boletins de ocorrência contra o empresário. Quase todas as denúncias feitas este ano de pessoas que já eram clientes da agência. Houve, no nosso entendimento, no primeiro momento, um abuso de confiança e isso será investigado. A má fé, aproveitando a confiança de alguns clientes que já haviam contratado anteriormente, porque o volume de pessoas reclamando chamam a atenção e isso robustece a tese do estelionato e não apenas de um contrato não cumprido. Fernanda mora na Bélgica e comprou uma passagem para visitar a família. Por mensagem de áudio, o agente de viagens disse que estava tudo certo. Eu estou puxando o voo de vocês todos aí, entendeu? Para já fazer o check-in e deixar tudo pronto, tá bom? Ela só soube que o bilhete nunca tinha sido emitido quando já estava no aeroporto. Para mim ir para o Brasil, eu tive que comprar outra passagem aqui, em cima da hora, na Bélgica, que custou praticamente três vezes mais do valor normal. Nós tentamos contato com o empresário Adriano Mendes Martins, mas ele não respondeu às nossas mensagens.